E vamos lá que eu cheguei, cheguei com maquiagem bafo pro carnaval, minhas chucas A maquiagem da vez é essa aqui Maquiagem bafônica pra aquelas que gostam de... Pra quem vai curtir o carnaval e quer arrasar Essa vai ser uma opção de maquiagem que eu trouxe pra vocês Se você quiser aprender a maquiagem é só continuar assistindo, vem comigo Não deixa de conferir as dicas Um super beijo, vem comigo Gente, maquiagem pra carnaval, maquiagem bafo Pra começar eu vou usar dois tons de marrom Vou usar esse tom de marrom E esse outro tom aqui, acinzentado Com o tom mais quente eu vou vir com o pincel assim, ó Pincel bem fino E vou marcar aqui Marcar e esfumando, ó Marca e esfuma E dá uma leve puxadinha pra fora Com o tom acinzentado eu começo aqui, ó Dando umas puxadinhas por fora Marca Com o pincel bem fofo a gente vai vir e vai esfumar isso aqui Aí a questão do esfumado fica a critério de vocês Quanto mais esfumar, melhor vai ficar Tá vendo? Esfumou Aí com o jumbo branco Esse é o da Ruby Rose O duplo Com o lado branco a gente vai Riscar Toda a pálpebra Dando um limite ao esfumado Aqui, ó Para que Onde começa a esfumar, ó Marca Onde tem que assombrar Fixe Bem Deixou tudo bem branquinho Bem marcado Com as sombras da Playboy Aquelas sombras iluminadoras Eu já usei em alguns vídeos Eu vou usar Esse tom aqui de azul Esse fundo branco Vai dar mais pigmentação, ó Daqui pra trás Eu vou aplicar sombra Antes do meio Antes do meio Aplica bem a sombra Até o ossinho da pálpebra Que a gente já esfumou tudo Aí a parte que a gente esfumou Não vai ultrapassar Vem no início Aplicando Essa sombra Arrastando Arrasta de dentro Pra fora Como se fosse Mas A gente vai deixar Um limite aqui Sem a sombra azul Aí o que a gente vai fazer Com a sombra Dourada Que é essa aqui Vocês podem usar Pigmento também Eu vou usar essa sombra Iluminadora Bem aqui, ó Ó que diva Vai aplicando E vai aplicando E iguala um olho do outro Pra não ficar nada diferente E pra não ficar Marcação nenhuma Vocês vêm com o dedo Pra tirar toda a marcação Poderia ser um pigmento Poderia ser um pigmento Mas vai ficar a critério De vocês Ainda mais A intensidade Antes da marcação Nenhuma Feito isso A gente vai pegar o pincel Que tá sujo Ou as sombras marrom E vai, ó Esfuma todo mundo Bem esfumado Pra não ficar nada Nada de marcação Feito isso O que é que a gente vai fazer? Ah, Tassi Eu não quero delinear Se tu não tem muita habilidade Com delineador Eu não delineo Mas Eu vou Vou riscar Aqui A parte do Debaixo dos cílios Gente, eu fiz um vídeo De cima de fazer delineada Só ver o que aconteceu Os vídeos apagaram Aí eu vou gravar de novo Tá vendo? Eu não vou puxar o gatinho Não vou puxar Eu vou deixar assim Mas se tu quiser Puxar Aí fica a teu critério Como eu sempre digo Façam as suas adaptações Ó Aí o olho ficou assim Deixa eu limpar aqui O olho ficou desse jeito Aí A parte de baixo Se tu quiser usar Lápis preto Tu usa Mas como eu quero Carnaval Quero abusar um pouco Das cores Vou usar esse lápis De alineador A cor 44 Da Ruby Rose Um lado é preto E um lado é azul E a gente vai usar Dando um leve Borradinha por fora É sem medo De arriscar Meio do dia Se joga Carnaval É alegria Carnaval é Tu cai da na cara Das inimigas Cai sambar Nas inimigas Aí é oportunidade Agora Vai dar na cara Das inimigas Com essa maquiagem Aí o que eu vou fazer? Com um tonzinho De azul Eu vou iluminar O cantinho lacrimal Tu é discreta Já sabe Lápis preto Resolve aqui Com a paleta Aquelas paletas De centímetros De cores Vou usar Esse tom aqui Este tom Pra fazer a parte De baixo Pra esfumar A parte de baixo Do olho Mas se tu quiser fazer Com o que começou A fazer também A taça Eu queria usar Um cílio esportício Gente A hora de se jogar Com cílio esportício É agora Por que eu não vou Aplicar cílio esportício? Porque eu não tenho A cola E a cola que tem aqui Não pega os cílios Então o que eu vou fazer? Colocar Bastante máscara de cílios Tu finge que eu tô De cílio esportício Viu? E quem quiser se jogar No cílio esportício Quem não abre mão No cílio esportício Só é Aplicar os cílios Fica à vontade Eu Como não vou Aplicar os cílios Por Porque eu tenho Bastante máscara de cílios Gente Gente A maquiagem É bafo Eu amei ela Quando eu tava fazendo Vai ser essa Fazer um tutorial Pro carnaval Aí eu fiz Vocês acreditam Que eu gravei Quatro vídeos E os quatro vídeos Foi a parada Sumiu Pense no ódio Fiquei preta de ódio Fiquei gravei os quatro Todos os quatro Sumiu Pra iluminar Eu vou Usar essa Sobrancelha Vou iluminar Abaixo da sobrancelha Pra dar aquele corte Do cílio Aí Ó o Casian Pede Né miga Aí eu vou usar Bronzer E iluminar Quanto brilho Melhor né Vou usar esse daqui O três mosaico Da machete Um lado é iluminador E o outro é bronzeador Bora dar Uma afinada aqui Porque Kiko perde Kiko perde Pesas bochechas Porque Se teve uma coisa Que minha mãe caprichou Foi nas bochechas Aí Eu vou iluminar aqui Nesse ossinho Aqui é o Casian Pede É brilho É glamour E O batom Fica a critério de vocês Eu tô com esse aqui O número 14 Da Ruby Rose Esse Toma nesse batom Tá sendo meu favorito Esse dia Ok Tenho mais de 30 Batom favorito De uma reforçada E o batom Fica a critério de vocês Se tu quiser só um nude Ou quiser Aplicar um pouquinho De glitter Por cima Ok Se tu é perua Sabe Sabe do que eu tô falando E a maquiagem Ficou assim Nesse contexto Deixa eu Aproximar Pra vocês verem E aí Gostou? E essa foi a opção De maquiagem Pro carnaval Se tu gostou Clique em gostei E se tu quiser trocar Fazer as adaptações De vocês Trocar a cor da sombra A cor do batom Não quiser exagerar muito Ou exagera mais Fica a critério de vocês E se tu gostou do vídeo Tu clica aqui em gostei Clique em gostei Se inscreve aqui embaixo E compartilha com as amigas E pá Arrasar no carnaval E um beijo Super beijo E ótimo carnaval A todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau